Maior que forças No princípio Deus estava lá Maior que reios e posições E as maravilhas de todas as nações Maior que bens e o ouro que existiu Seu amor não pode se medir Mas na cruz, por amor de mim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim, em humilhas fé Morrendo só Pensando em mim Foi maior Maior que forças Maior que reis Que a natureza e tudo que se fez Maior que forças Maior que forças Que o homem inventar No princípio Deus estava lá Esse é Jesus, Deus eterno Maior que reios e posições Que as maravilhas de todas as nações Maior que bens e o ouro que existiu Seu amor não pode se medir Com o coração Mas na cruz, por amor de mim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim Mesmo assim, em humilhação Morreu Jesus sozinho Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim, em humilhação Em humilhação Morreu Jesus sozinho até o fim Morreu Jesus sozinho até o fim Mesmo assim, em humilhação Ou sanguíngulo até o fim Foi maior Amém Esse é o meu Senhor Jesus Minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do meu Mestre Lord A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Cante comigo A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre O meu caminho é do Mestre Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança 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 é do Mestre